Loucura, loucura, loucura aqui, depois do painel do Pelefest, o elenco de Vento Aydar está distribuindo seus vídeos de autógrafos, com os fãs, com os deslejadíssimos, com a Estadela Nina Dober, e eles, a Manolda, maravilhosos, simpáticos, como sempre, e eles, apelendo aos fãs, por uma idade aos fãs, mas parece que a segurança vai acabar com a festa da galera, o Pelefest é super simpático, como sempre, e o Pelefest é muito bom, e eles estão com a segurança, a segurança ali, e ele atendendo os fãs, mas a gente está muito feliz, eu não tomou o fio, e eu juro a vida, e todos, e todo o elenco, e todo o elenco, de todos os shows, vai ter que estar, e alguns sim, eles não fazem, a boba ainda sai direto, mas eles não fazem o fãs, mas o Sam Hall não vai deixar, eles, seus pais tais, vão deixar o Kent, o que tem que ser, o que tem que ser ali, o que tem que ser, o que a gente não faz, tá vendo? Tchau! A ALMA! A ALMA! Boa! Boa, boa! Boa, boa!